Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, ficou faltando aqui esse retoque aqui, nessa parte aqui, tá vendo? Aqui onde tem o vermelho, porque quando eu tava fazendo foi quando o celular quebrou e eu deixei esse pedaço aqui pra fazer pra vocês, que essa parte aqui que eu gravei não gravou, olha gente, a diferença que dá, olha, vai se tomar um pouco a diferença que dá quando você passa a outra cor então aqui eu vou usar o vermelho tomate tô usando aquele pincelzinho de fralda quadrado, esse pincel se não me engano é o número 6, viu gente? tá bem lixadinho então eu tô segurando a câmera aqui com uma mão e pintando com a outra porque eu acabei de quebrar o tripé eu fui forçar pra poder aproximar deixa eu ver se tá pegando aqui ixi, tá pegando meio fraco ó, mas acho que aqui tá, deixa eu ver se foca eu passo e puxo pra lá, ó aí eu esfumo limpo o pincel lá pra tirar o excesso deixa eu só confirmar que se é vermelho tomate, né? é, é vermelho tomate aí, ó se foca vermelho tomate aqui, não tá muito focando aqui pra vocês verem a cor parece que não tá dando muita diferença aí na hora que eu faço parece que tá ficando deixa eu virar assim pra ver se melhora ó dá uma diferença pouca na câmera mas aqui é deixa eu ver aqui acho que aqui vai dar pra ver ó passo o vermelho não ia gravar isso aqui, mas aí é só pra ficar completo, né? ó, puxo pra lá um pouquinho seco o pincel lá no pano tiro o excesso seco bem aí eu vou esfumar pra acabar em nada aqui, ó não pode passar um monte de vermelho e deixar lá sem puxar pra qualquer lugar não, tá, gente? tá, ó tá vendo? eu aproximei aqui pra vocês, tá vendo que dá uma diferençazinha, ó ó, daqui daqui pra aqui porque o tecido aqui eu já passei o laranja o laranja puro então eu tô escurecendo essa parte aqui e puxando pra lá então vamos ver aqui tá vendo que dá uma diferença da cor aqui eu tenho que tomar cuidado pra não sujar esse branco aqui, gente né? porque são retoques que eu faço quando eu quero deixar a pintura mais mais bonita dá mais profundidade na rosa aqui ó você vê que eu deixo bem igualadinho aqui, ó tá vendo, gente? ó tá vendo aí? então vamos lá eu passo aqui ó deixa eu ver se deixar na câmera um pouco mais longe se melhora ó é porque o vermelho, o tomate e o laranja ó puxa um pouco vem aqui de novo limpa o pincel agora eu vou espumar pra dar aquela igualadinha, ó espumar tá vendo? lembra que essa pintura aqui tá sendo a seco ó porque a parte de baixo já tá seco essa tinta tá bem diluída e tá ficando beleza ó tá dando pra ver a diferença, né, gente? aqui e aqui, ó claro tá vendo onde passou onde não passou tá vendo? tá vendo aí? agora é isso que eu queria mostrar pra vocês terminar aqui aí pessoal vocês podem passar um pouquinho de púrpura também agora em cima disso aqui se vocês quiser aprofundar mais ainda ó puxei agora eu vou lá secar o pincel limpar o pincel tá vendo? tá vendo? deixa eu ver ó aí eu vou eu venho aqui já limpei o pincel, ó e vou esfumaçar, ó eu não posso olhar na câmera aqui porque eu tenho que olhar na pintura, tá gente? mesmo eu tô me segurando aqui aí acaba em nada pra cá, ó tá vendo? aí se eu for passar o púrpura aqui, pessoal aí eu não trago ele até aqui não eu trago só até aqui, ó tá vendo? se eu trouxe, se eu esfumasse o amarelo aqui eu vou passar bem pouquinho mais nesses cantos que tá fundo e fumaça bem a beiradinha assim, ó entendeu? pra ficar tom sobre tom e ficar bem bonito pessoal, esse ramo ficou muito lindo olha só, pessoal pro fogão de seis bocas quem que não gostaria de ter uma pintura dessa, gente? olha fala aí o que vocês acharam aí nos comentários porque eu achei maravilhoso essa cor aqui que eu usei laranja, vermelho, tomate e púrpura se você quiser passar um pouquinho bem de leve tá vendo que eu passei aqui, ó não é nada que vai desmanchar a pintura ó aqui também eu passei tá vendo aqui então, pessoal usei aqui o branco e o verde bandeira pra esses pinguinhos aqui eu usei sépia e branco e uma coisinha de amarelo amarelo misturado com branco ou amarelo ouro e é isso aí, pessoal assim que eu tiver ponhado o bico eu mostro pra vocês inteiro como ficou tô fazendo um bico lindo pra colocar nele é aí eu mostro pra vocês quero agradecer aí os inscritos o pessoal que tá compartilhando o pessoal que tá deixando joinha e só gratidão, pessoal e até o próximo vídeo e aí e aí